O soldado Medeiros era meio estranho, mas ele era muito valente. O pai do soldado Medeiros era um fazendeiro, ele criava gado. Ele tinha 26 escravos, inúmeras cabeças de gado e nenhum filho homem. E nesse momento no Brasil, aconteceu uma guerra. O Brasil tinha declarado sua independência de Portugal, mas Portugal obviamente não aceitou essa declaração. A Bahia era um dos lugares mais ricos, mais prósperos e mais poderosos do Brasil, então era evidente que esse seria um dos pontos-chave nas batalhas dessa guerra. Mas quando foram até a casa do velho Gonçalo de Jesus buscar pessoas para se alistar nessa guerra, saíram de lá completamente frustrados. É claro que ele, velho, rico e viúvo, não ia se alistar como soldado. E ele não tinha nenhum filho homem. A sua filha mais velha, a Maria, tinha ficado chocada com o que aconteceu há alguns meses atrás. As tropas portuguesas entraram em Salvador, entraram no convento da Lapa e mataram um monte de gente, incluindo a Freira Angélica. A Freira Angélica era uma pessoa que muita gente amava. Além disso, a Maria era noiva e é possível que ela não estivesse muito feliz com esse noivado. Quando o Exército Libertador bateu na porta da família do Gonçalo de Jesus em busca de soldados, ninguém imaginava que a filha mais velha, a Maria, se transformaria no soldado Medeiros. Foi uma briga muito grande com o pai, que obviamente não aceitou que a sua filha mais velha, noiva, se alistasse no exército. Era impensável para os padrões da época que uma mulher se alistasse no exército. Não era impensável para os padrões da época que uma mulher lutasse, que uma mulher fosse à rua. Veja, a Revolução Francesa tinha acontecido alguns anos antes, um pouco antes da Maria nascer. E as principais protagonistas da Revolução Francesa foram as mulheres. Mas essas eram mulheres pobres, e a família do Gonçalo de Jesus era uma família relativamente rica. As pessoas pobres irem para as ruas num momento de desespero e revolta é uma coisa. Uma mulher filha de um homem rico, se alistar no exército para lutar uma guerra de independência, é outra coisa. Então a Maria fugiu. Ela correu para a casa da sua meia-irmã. Sua meia-irmã se chamava Teresa Maria de Medeiros, porque ela era casada com o José de Medeiros. A Teresa Maria e o José ajudaram a Maria Quitéria. A Teresa Maria ajudou a cortar os cabelos, e o José emprestou as roupas, para que ela fosse até o exército e se alistasse no regimento de artilharia. Não foram os colegas, não foram os superiores do exército que descobriram a Maria Quitéria. Quem acabou descobrindo a Maria Quitéria foi o pai dela, que ficou buscando a filha que tinha fugido, e claro, encontrou ela no exército. Ele queria levar a filha embora, mas ela não aceitou. E outros colegas do exército defenderam a Maria Quitéria. Ela não só foi aceita, como ela foi promovida. E ela lutou na guerra, mas a maior participação dela na história do Brasil não está na participação dela enquanto soldado, cadete ou alféres. Não está nas roupas que ela confeccionou, transformando o uniforme militar e acrescentando um saiote e algumas referências do que eles entendiam por feminino. Maria Quitéria virou um símbolo. O Brasil ainda nem era um país direito. Para você convencer as pessoas a irem para a guerra, matar ou morrer, em nome de uma relação política que muita gente nem entendia muito bem, você precisa motivar muito as pessoas. Para você convencer as pessoas que esses territórios tão diferentes não tinham nada a ver um com o outro, desde o pessoal lá do sul, que falava basicamente espanhol, até o pessoal lá mais do norte, você precisava de referenciais muito fortes para que todas essas pessoas se unissem e acreditassem que faziam parte do mesmo grupo, da mesma nação. Enquanto foi conveniente, a imagem de Maria Quitéria foi usada como um símbolo de resistência. Você pode imaginar as pessoas na época falando, tem até mulher se alistando para lutar, você vai ser covarde, você não vai ser homem. E se alistar para lutar também? A noção de nação se cria através de heróis, se cria através de exemplos, se cria através de inspirações. Mas ela não nasce espontaneamente, ao menos não sempre. Na maioria das vezes, ela é construída de acordo com o que é mais conveniente para as pessoas que têm poder político ou religioso ou mais ainda, econômico. Durante muito tempo, foi muito importante ter uma Joana Dark brasileira, ter uma pessoa para a qual os homens podiam se inspirar e a qual as mulheres podiam adorar. Mas quando isso deixa de ser conveniente para as pessoas que estão no poder, aos poucos, Maria Quitéria vai sendo esquecida. Aos poucos, não se quer mais que as mulheres pensem que elas podem fazer todas essas coisas de homem, que elas desobedeçam seus pais, abandonem seus noivos. Não que em algum momento os homens quisessem isso, mas aos poucos, a ideia da heroína mulher vai deixando de ser necessária para esse projeto de nação. E aquilo que ela representa para fora de uma heroína nacional vai se tornando indesejada. E hoje, quem preserva a memória, o impacto, a significância de Maria Quitéria são historiadoras e historiadores. Afinal de contas, o seu trabalho é fazer com que os outros lembrem daquilo que querem que seja esquecido. Mas nós lembramos de Maria Quitéria. Ah, mais uma coisa. Depois da guerra, a Maria Quitéria casou com o ex-noivo dela. E eles tiveram filhos e viveram durante muito tempo. A Maria Quitéria casou